Agora eu tô assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Aqui no baile funk eu tô querendo putaria Vem novinho hoje eu não vou te perdoar Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Eu vou quicar bastante, eu vou quicar bastante Eu vou senta, 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 senta bastante Eu, eu vou quicar bastante, eu vou quicar bastante Eu vou sentar, 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 sentar bastante Vem, vem, novinho, hoje eu não vou te perdoar Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Ei, ei, novinho, vou falar pra tu Deitar aí no chão que eu vou sentar no céu Agora eu tô assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Aqui no baile funk eu tô querendo putaria Vem, novinho, hoje eu não vou te perdoar Vou sentar, 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 vou sentar Eu, eu vou quicar bastante, eu vou quicar bastante Vem, vem, novinho, hoje eu não vou te perdoar Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Ei, ei, novinho, vou falar pra tu Deitar aí no chão que eu vou sentar no céu Tchau, 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 tchau